Fila 3, com o Rui Santos. Olá, eu sou Manuel, de Forty Towers. Veja-me mais tarde na Fila 3. É muito bom. Fila 3, sábado 11, uma da tarde. Oh, hello, I'm Sibyl, and I do believe you will be joining us for dinner and the show in a little while. Welcome to Fila 3. Oh, you're in for a lovely treat. Oh, lovely. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Isto é o Fila 3. Temos estes meninos à espera. Is this on? Is this working? Yes. I've been told by my wife to tell you, to listen in later to Fila 3, apparently. So, do it. Or get Manuel on you. A conversa com os atores que fazem o Fawlty Towers Dining Experience Até ao próximo domingo no Hotel da Estrela em Lisboa Depois das oito da noite Até ao próximo domingo no Hotel da Estrela aqui em Lisboa O espetáculo Fawlty Towers Dining Experience Baseado, claro, na série dos anos 70 Fawlty Towers Originalmente escrita por John Cleese Agora são três atores britânicos que encarnam as figuras de Basil, de Sibyl e também de Manuel Estivemos à conversa na última terça-feira e ela aqui está Fila 3. Mais perto, só dentro do que acontece Olá, bom dia a todos Olá, bom dia a todos Estou falando com o Basil Fawlty, que seu nome é? Rob Langston O que? Rob Langston Olá, bom dia a Portugal e Lisboa Então, como foi a primeira ideia, como foi a primeira ideia de fazer esse trabalho juntos? Bom, eu acho que foi alguém chamado Alisson Polar Mansa, que 15 anos atrás, em Austrália Decidiu de colocar um restaurante local para um restaurante local e tem crescido desde então Até em 2008, quando veio para o Reino Unido O primeiro ator a entrar na conversa foi Rob Langston, que faz de Basil Fawlty Diz que tudo começou há 15 anos na Austrália, quando este espetáculo começou a ser apresentado em restaurantes Tendo crescido como fenómeno desde aí e está também desde 2009 a ter grande sucesso nas apresentações que tem tido no Reino Unido Na verdade, estou falando agora com a Sybil, que seu nome é? Meu nome é Dona 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 Gray E como foi com você, com você, com essa obra, com essas personagens, como é difícil foi para você? Bem, eu auditei para a parte, ficamos enviados no Reino Unido E eu era uma atriz de trabalho e eu fui para a audite e eu fiz o meu melhor, Sybil After researching her quite heavily on YouTube and, you know, all the 40 Towers series, I've always been a fan And the part suited me, my age group, my height, tone of my voice and of course the laugh And I got offered the part last April and I've been touring ever since We've just come back from Barbados actually, we've just done the Holder's season out there, doing a festival And we're going to Edinburgh Fringe later this year, so it's a fantastic job Dona Gray faz de Sybil Fawlty Ela foi à audição para este papel e deu o seu melhor, pesquisando bastante sobre a personagem no YouTube E também na série original, da qual sempre foi fã E o papel coube-lhe na perfeição, quer pela sua idade, a altura, tom de voz, o riso E desde Abril de 2012 que está nesta ação Acabaram de voltar agora dos Barbados, onde estiveram em atuações no festival So now it's Manuel here, close to me, and your real name is? My name is Terence Frisch So how was it for you getting into this group and flying away, driving away to most of the countries in the world doing this job? It's brilliant, it's a great job Like Dona and Rob, we just auditioned for the part, luckily got the part And from then on we just tour around, going to nice hotels and playing in nice restaurants to very nice people And trying to make them laugh as those characters, so it's quite fun And what about the text? I noticed you take some parts of the original text And after that you just improve Yeah, most of it is not from the actual TV series There's the odd line here and there, but most of it is actually rewritten Purposely, not to be exactly like it, but it alludes to the TV series all the time So there's similar storylines, similar phrases that they use But if you listen to the words, it's actually a little bit different here and there But the audience does a lot of the making up of it Because they transfer on to us what they know about the characters So, you know, we are quite similar But we're not exactly like them You do a lot of that, you make part of the show as the audience Terence Frisch, o actor que faz de Manuel Diz que tem sido fantástico estar neste projeto Gosta dos colegas Dona e Rob E tem ido a bons hotéis, a bons restaurantes E conhecido gente simpática E tentado fazê-la rir com estes personagens É muito divertido Grande parte do texto não é da série original Há referências aqui e ali Mas a maioria é reescrita propositadamente Para não ser igual Mas, no entanto, continua a fazer alusão à série, como é óbvio Há frases semelhantes, há histórias parecidas com as que eles usavam Mas, se estivermos atentos, há muitas diferenças A audiência faz muito do espetáculo Porque transferem para os atores o que já sabem dos personagens Somos semelhantes, diz ele, mas não somos iguais a eles Rob, que faz de Fawlty, diz que não conheceu John Cleese neste processo Mas sabe de quem o tivesse conhecido estando a fazer este espetáculo Não é o caso dele John Cleese conhece o espetáculo E tem sido, desde sempre, muito apoiante do que eles estão a fazer Então, vocês conhecem Cleese antes deste processo? Não, não, não Não, não Há várias pessoas que fazem isso Ele conhece o show E ele é muito apoiado do show Então, sim Mas nunca o conheço, eu gostaria de conhecê-lo Então, onde você vai agora de Lisboa? De Lisboa, nós vamos voltar ao Reino Unido Don e eu, nós vamos voltar ao Reino Unido Eu acho que nós vamos voltar ao Reino Unido Para fazer um lugar fora de Notingham Em algumas semanas de tempo, depois de Lisboa E nós estamos em Londres Nós estamos em Londres Nós estamos em turnos E nós estamos em trabalho Sim, há bastante diferentes equipes de 40 Towers Então, nós somos apenas um equipe E existem outros Manuel, Sibils e Basils Então, nós todos trabalhamos juntos E trabalhamos em diferentes equipes E esse tipo de coisa Após terminar o espetáculo de Lisboa No próximo domingo Voltam para o Reino Unido E vão trabalhar para Nottingham Daqui a alguns dias Ficam para já no West End Num hotel em Londres A fazer este espetáculo Que acontece lá com muita regularidade Há, de resto, várias outras equipas São seis no todo A fazer este espetáculo E por isso, há outros Manuel, Sibils e Basils E o que você está fazendo antes? Bom, no passado, eu estava filmando Um comércio de televisão de 1970 Eu estava uma dança por 20 anos Antes que eu fiz esta parte Então, eu fiz muitos shows e filmes Como dança Quanto ao que fizeram antes deste Faulty Towers Dining Experience Dona diz que esteve a filmar Na última segunda-feira Um anúncio dos anos 70 Para a televisão Ela, de resto, foi dançarina Durante 20 anos Antes desta aventura Fez muitos shows de televisão E filmes nessa condição Manuel, ou se quiserem Terence French Esteve a fazer pantomima Ou seja, teatro gestual Já fez Shakespeare Teatro regular Um pouco da televisão Fez aquilo, como ele diz Que lhe pagam para fazer Sobre isso Coloca-se a questão De como é ser ator No século XXI É difícil? É fácil? Bem, no Portugal Não é muito fácil Ser ator